Galera, ganha uma passadinha lá no meu novo canal, nosso novo projeto aí de gameplays fora futebol, mano. Então, corre lá que tá tendo gameplay muito legal e detonados de séries, jogos antigos, né? E também vamos estar trazendo vários jogos online pra divertir vocês. E também não esqueça de passar no canal do Passos de Ball, meu thumbmaker, os primeiros links aí na descrição pra vocês estarem desfrutando esse conteúdo. Fala, galera! Tranquilo! Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, galera. E é o seguinte, hoje eu vou trazer uma novidade pra vocês aqui no canal, galera. Hoje eu vou trazer aqui um pouquinho do pé de 2013, galera, jogando pela primeira vez. Na verdade, foi pela primeira vez, não, que eu acabei de jogar agora pra testar a gravação pra ver se ia dar muito lag, né? Mas tá bom, mano. Rodou 30 fps e isso que importa. Bom, bora lá então, galera. Vamos testar aqui, né? Infelizmente não consegui baixar a tradução dele, né? Mas o que importa é trazer um pouquinho da gameplay pra vocês, né? E trazer minha primeira reação, né? Minha primeira gameplay, minha primeira jogatina pra vocês, mano. Ele é bem legal porque tem vários estádios, cara. Tem vários times, né? Licenciados. Já coisa que não tem hoje em dia. Então, uma coisa que faz muita falta, cara. Então, pô, mano, é sempre bom relembrar, tá ligado? Ah, eu nunca parei pra jogar esses pés aqui. Na verdade, eu nunca tive, né? Oportunidade de estar jogando ele. Baixei aquela pra minha primeira vez, testei aqui pra rodar no PC. Sem gravar, ele roda muito liso, 60 fps travado. É, ele é muito leve, né? Não precisa de muita placa de vídeo pra tu tá rodando ele. O bom dos pés antigos é isso, né? Porque ele é muito leve. E tá gravando aqui, ele rodou a 34, 35 fps dentro do jogo, né? Bom, galera, vamos lá então, mano. Vamos estar escolhendo algum time aqui. Até Liga do Brasil tem aqui, cara. Se eu não me engano, tem Libertadores dentro do Rumo Astralato e tal. Que é bem legal, cara. Que é bem legal, né? Já tinha isso aqui já há bastante tempo. E hoje em dia, tem dificuldade, né? Pra colocar isso dentro do jogo, mano. Então, é uma coisa que o pés não precisa nem evoluir, tá ligado? Só retroceder algumas coisas, pro jogo ficar completo novamente, mano. Então, esse tipo de vídeo, assim, trazendo pés mais antigos, serve de lição pra Konami, né? Revir aí as coisas que deviam colocar novamente, né? No jogo. Bom, galera, pés do M3 aqui pra muitos é o melhor da história, mano. Então, vamos ver como é esse daí, véi. Vamos pegar o PSG aqui, diferenciar um pouco. A gente sempre... Vamos pegar o Olimpíada de Marseille e vamos colocar o PSG pros caras. Dá uma diferenciada, né? Porque a gente sempre faz a Madrid-Barcelona. Hoje vamos dar uma diferenciada, então. E vamos colocar o PSG pros caras. Olha o logo do PSG, mano. Como é que era bem diferenciado, né? Mudou bastante. Era o Menezes ainda jogador destaque dele. Legal, mano. Legal demais. Bom, vamos lá, então, escalar o time aqui. Vou mostrar pra vocês os estádios, né, véi? Olha isso, mano. 46 estádios, mano. É coisa de louco, hein, cara? Coisa de louco. Mano, você nunca mais vai ver isso na sua vida. Eu não sei se na geração nova, PS4, PC, tem isso tudo de estádio. Mas, mano, 46 estádios é muita coisa, véi. Sendo que a maioria é licenciada, né, cara? Tem até ano 8 aqui, olha lá. Novo estádio de La Juventus. Vamos lá, vamos ver as bolas que tem aqui. Ah tá, que é legal do Play 2 também, né? Pé de 2012, 2013, anos 40, anos 50. Legal, legal, mano. Qual o Play 2? Isso aqui realmente não muda. Vamos colocar essa Predador aqui. Agora vamos ver aqui o nosso time, meu irmão, é que tá. Mano, é muito legal, cara, porque... Essa visão aqui da formação me lembra muito o Kai, né? O Kai que era um cara que me inspirou muito a criar meu canal. Ele fazia gameplay de rumo hostilato na época. Isso me inspirou bastante, mano, a criar meu canal. Inclusive foi por causa dele, né? Então agradeço muito a Konami por ter feito esse PES 2013. Porque se não fosse esse PES, eu acho que meu canal não existiria hoje, né? Então inclusive vocês, mano. Vocês devem te agradecer por ter acontecido isso, né, mano? Ter esse PES 2013 e ter surgido, mano. Bom, vamos colocar o Jordana aí, eu acho que ele é melhor que a Mafutan, né? Vou colocar o Jin A aqui no lugar do Remy também, que eu acho que ele é melhor. Tem 71 não, hein? O Jin A que tá bem nerfado aqui, cara. No Play 2 ele é bem melhor. Bom, vamos lá então, partiu. O jogo agora contra o PSG, mano. Os nomes todos aí pra gente gravar, né? Pra gente testar. O meu S PES 2013, mano. Bem legal. Olha só, mano. Cenas de entrada, mano. O que falta... No PS3, Xbox. Sim, obrigado, John. Bom, nós temos uma ótima expectativa aqui hoje. Mano, mas... Pra quem já é das antigas, sabe que a cena de entrada é uma das coisas que mais me emociona no PES, né? Eu acho isso bem legal. Os equipes, então, são Marseille contra o Paris Saint-Germain. Dá uns lagzinhos, porque o jogo tá rodando em 1080p. Eu tô gravando em 720p, mas o jogo tá rodando em 1080p, galera. Quem quiser ver as configurações do meu PC aí embaixo, eu vou deixar na descrição, beleza? Nada no finalzinho. Aí, se vocês quiserem baixar no PC de vocês aí, testem. Acomparar as configurações, né? Minha, esponja de vocês. E ver se vai rodar direitinho. O jogo tá rodando em 1080p, tem tempos foram perdidos. O trem parece que o centro avançado está errado, sim. Esses lindos são bem perfeitos, e tem bastante chuva na pista. O que significa que você tá rodando em 1080p? Agora ela já travou a trinta FPS. O que é três? Vamos lá, então, mano. Partiu. Olimpíadas Marseille versus PSG. Aqui no PES 2013 de PC, mano. Pra muitos o melhor da história, hein. Vamos lá, então. Boa noite. Ele está indo. Está indo para ele. A mecânica dele de drible é muito idêntica à do PS2, mano. A mecânica de rodar o jogador e tal é muito idêntica à do PS2. E agora o jogador é um jogador para o gol. A gente vai abrir, o gol. A gente vai abrir a jogadora. A gente vai abrir. A bola bem tomada. A bola é a bola para abrir a jogadora. 1 a 0, o gol do Remy, belo passe. Um grande final para seguir também. Mas eu deveria ter uma verdadeira compreensão de que ele pudesse fazer o gol do PSG. E essas transições, cara, essas transições me trazem muita saudade, velho. Na moral, mano, tenho muita saudade dessas transições. O pessoal que fazia pet, né, colocava o da Bundesliga, os caraca, mano. Bundesliga, da Premier League, era muito maneiro, mano. Cara, como eu tenho saudade, até o placar eles mudavam, velho. Era muito legal isso. Que bom, bom abrir. Se você quiser uma série aqui nesse PSG 2013, pode trazer um pra vocês, tá? Que roda um ano muito de boa, velho. Me dá até gosto de trazer alguma série pra vocês. Opa! Vai nação na bola, hein. Traz uma bola longa para frente. Vamos só um pouquinho aqui para o vídeo não ficar muito longo e ir cortando, beleza? Acho que tá dez minutos. Não, tá muito lento pela cá, então. Você, criador de um gol, já? Esse é muito maneiro, que é uma emoção de estar jogando uma Champions League, sei lá. O que eu nunca joguei, cara. Desculpa aí se eu tô muito empolgado, mano. Realmente, perto 2013, se é o que falam, realmente ele é muito bom. Se você quiser fazer um gol, vou dar um gol pra você. Calma, manda o goleiro, manda andar. Ó, o Remy puxou pra trás, bateu pro gol de novo. Sirigo! Para fazer defesa, mano, boa. Foi jogado, hein. Ele está acreditando, Ross. E o remédio de cabeça, de novo, mas está impedido. Ao lado da decisão daquela época. Bem, eu pensei que ele estava no lado da decisão, mas a decisão é para o assistente do jogador. Ross está em baixo, ao lado do lado do lado do lado do lado. Acho que é isso, cara. E aqui aquele cruzamento também, apertando três vezes bolinha rasteira, hein. Misma coisa que no P2. Não sei se é assim hoje em dia também nos pés mais atuais, mas... Aqui também é a mesma coisa. Passa o gol. Passa o gol. Mandanda! Boa defesa, mano. O Valbueno vai experimentar dali. Chutaço! Passa o gol para cima, Alex. Deixa tudo tranquilo para o goleiro, mano. Oh, louco, hein. E é fim do primeiro tempo, galera. Com esse chute, com essa finalização. Vai terminando no primeiro tempo aí por 1 a 0. Jogo tranquilaço até agora, né. Muito bom de se jogar. Vamos lá, quatro chutes para o gol. Não, quatro chutes, dois para o gol. Um do PSG. E um foi para o gol também, só que o goleiro pegou normalmente. Posta de bola 58 e 42. O PSG está sofrendo na nossa mão, hein. Vamos lá, então, o segundo tempo. Olha só esses Highlights que mostra no fundo também. É bem legal, cara. Até com uma oração do cara mostra, né. Muito maneiro, velho. Vamos lá, então, galera. Segundo tempo. Viu contra o PSG, mano. Mano, olha só o treinador falando, velho. A gente já tinha na época. Eu achava que só tinha os pés atuais, né. Tipo, falar o nome do time. Marcelo versus PSG. Acabou de falar, né. Achei que só tinha isso nos pés atuais. Tipo, 2016 pra cá. É que eu sou muito desatualizado, galera. Desculpa aí, sou... Tô impressionado com pequenos detalhes, mas... Sou muito desatualizado. Isso é verdade. Vamos lá, contra-ataque. Chamou o Balbuena. Um... Eu falei Balbuena, mano. Eu falei Balbuena, mano. Pega isso em frente. Agora, Balbuena. Chama o Balbuena. Nossa, Alex atrapalhou na hora. Era o único jeito de jogar pra lá. Passou o passe do Pastore. Passou o passe do Pastore. Pegando o centroavante. Chegando o Braimovic no banco. Passou o Pastore de cabeça. Cabeçou muito pra aqui, mano. Já que nem é dele, né, mano. Já que nem é dele, mano. Passou o Espiritueta. Pega pro Remy de novo. Bateu de prima. Não tá impedido. Mas infelizmente não deu certo a jogada. Só cruzasse os três. Toca no bolinha, filho. Agora eu passo pro Remy. Vou botar no contrapé do goleiro. Nossa, bateu muito bem. Muito firme, né. Porém... Pra fora. Olha só que passe. Giordano Ayu. Agora é centro de Braimovic. Agora que eu vi ali. Não sei... No... Qual lugar de quem foi, mas... Entrou. Opa, dá uma lagzinha aqui. Flow quadro. Boa. Nossa, que passe, mano. Ah, acho que tá cansado já. Ah, acho que tá cansado já, Ayu. Cara, não tenho certeza se tá no último nível não, mas... No início do jogo eu coloquei ele na hora que ele pediu pra começar o jogo. Toma. Ah, dei mole. Esse evitado pulou. Então vai. Alimento fora da área. Serigo. Eu acho que tá no último nível sim, cara. Na hora que eu iniciei o jogo que ele pediu, eu coloquei lá no último. Ok. Vamos dizer, só vamos pro coração não. Sei lá. Beleidão também. Alveu Maxwell. Abramovic acabou de entrar. Tira daí, rapaz. Boa. 15 minutos do jogo. Bela, agora vai, hein. Belo passe. Foi que o Valbuena achou sozinho. Bateu pro gol e isolou. E deu só um toquinho, cara. O Valbuena isolou mesmo assim. 8 a 2 e chute pro gol, velho. Caraca. Muito fluido esses pés, mano. Eu gosto muito de jogar. Agora eu sei porque o pessoal fala que é o melhor, né, velho. Acho que o maneiro é que nesse pés, qualquer... Não é qualquer toque de L1 e Triângulo que vai dar certo, ligado. No pés 2016 pra cá, qualquer toquezinho de L1 e Triângulo vai, né. Como se todos os jogadores tivessem precisão de passo, ligado. Como se todos os jogadores tivessem precisão de passo, ligado. O que é isso? O Ibrahimovic acabou entrando. O chutaço de fora da área, mano. Que chute, hein. Que parecia ele mesmo, hein. Encarnou no jogo. O Ibrahimovic. Olha só, Ibrahimovic de fora da área. Tiro Morrell, mano. Boa. Morale. Boa. Agora vai, hein, pra acabar, hein. Acabar, hein. Remy. Bateu colocado. Valbuena. Tá lá dentro. Dois a zero. Os oitenta e pouquinho. Pra matar o jogo de vez. Agora já era pro PSG, hein. Agora já era, moleque. Dois a zero. Quando eles dizem que todos os jogadores são loucos e depois disso, talvez tem alguma dúvida. Acho de maneira esse blur, né, que eles colocaram no jogo. Acabou o Tarreplay. Nossa, bati e colocar, bati bem pra aqui, hein. Olha o Tarreplay manual. Tem. Tá aí, mano. Dois a zero em cima do PSG, 87. Entrou Thiago Silva no lugar do câmara, mas é tarde demais. Olha o Abramovich fazendo graça. Maxwell. Vamos ver. Maxwell... Opa! Ih, rapaz. Confusão danada. Quer dizer que é o Lavelli se aproveitou ali da confusão pra marcar. Tá aí, mano. Dois a um, PSG diminui. Olha só. Confusão danada. Vamos lá, né. Agora é segurar pro PSG não fazer graça no finalzinho. Millezardo terminou a partida. Dois a um. Olha o Marcelo. Vence. Tá aí, mano. Meu primeiro jogo no pé de 2013. Eu venci, mano. Eu venci, mano. Eu venci. Muito legal, hein. Bom, galera. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueci o seu like de ser favorito, mano. Minha primeira experiência aqui com o PSG 2013, né. Muito legal, mano. Eu agradeço muito esse PSG. Já que foi ele que me inspirou, né. Comecei a saber o canal. Então... Mano. Eu só agradeço a Konami por isso, mano. E o Kai, né. O grande Kai. Que hoje não... Não faz mais canal no YouTube, mas... Creio que ele um dia irá voltar. Minha maior inspiração que foi pra criar esse canal. Através do PSG 2013, mano. Muito obrigado. Kai. João Paulo, né. Pra ser mais específico. Muito obrigado, mano. Então é isso. Vou ficando por aqui. Valeu. Falou. Tô querendo trazer mesmo a minha experiência. Em vídeo pra vocês. Beleza? É nóis. Até a próxima, galera. Não se esqueçam. Se vocês fizeram alguma coisa a mais desse PSG 2013. Eu posso estar trazendo pra vocês, tá. Esse... Esse quesito aí de tá rodando sem lag. Me agradou muito, mano. Acho que eu posso estar usando outras formas aqui pra... Aumentar o FPS dele na hora da gravação, né. Então é isso. Depende de vocês, galera. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.